E aí E aí E aí E aí Entra de um É aqui que eu me escondo Uau Que bela casa Pena que não é só minha Mas pelo visto, estamos só nós dois aqui Maria Cláudia Maria Cláudia Tedesco Songa Monga Insuportável Pitbull Pelo jeito Ai Tomar um belo banho Tirar essa nhaca de cadeia E se eu te disser que de tanto Marcar ponta em porta de cadeia Eu me acostumei com esse cheiro Hein? Ai Mas será que você não me prefere Toda cheirosinha pra você? Espera aqui que eu já volto E te monto Ai 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 Que saudade da minha escada É Bem Eu Seus insuportáveis Isso já está indo longe demais Saiam da minha cama Tirem esses corpos imundos Dos meus lençóis Sai, sai Sai Flageladinho É insuportável Juntos, nus Na minha cama Feito Adão e Eva no paraíso Mas isso é uma oportunidade única E eu não posso perder isso Eu vou acabar com a raça de vocês Larga essa tesoura, Nazaré Achou? Achou que eu ia mofar na cadeia, né? E você ia herdar a minha cama É isso? É engraçadinha Vai eu baixar essa tesoura Aqui eu vou furar vocês dois O flageladinho E é insuportável Eu vou furar vocês dois Você pode até tentar machucar a gente Mas não vai ser muito Porque nós somos dois A gente vai dominar você E mais esse crime Vai entrar pra sua lista Agressão e tentativa de assassinato Mas esse é o único crime Que vale a pena O melhor de todos Eu vou te chiburá Eu vou ficar inteira Eu vou furar essa tua cara deslavada De som da mão Você tava aí, filhotinha? Você foi solta? O juiz me liberou Pra eu voltar pra nossa casinha É maravilhoso Ele viu que a sua mamãe É incapaz de fazer mal pra uma mosquinha Filha A tua barriguinha cresceu Você tá linda É o meu netinho, é? É? É o meu netinho? Eu posso cortar o cordão binecarro Não Não, me larga Eu se neguei sua capeta Me larga Seu flagelado morco de fome Idiota Me larga Me larga Me larga Ai, tá me machucando Me machucar mesmo Deixa comigo Ai, sua pitbull Aposto que não tá vacilada Vai tá com raiva Ai, sua idrófoba Me larga Eu vou furar o teu olho Eu vou cortar a sua língua, Nazaré Fala que duvida Fala Fala Só pra ver o que você faz Para com você Chega Chega Me desce a tesoura aqui Vou sumir com ela de uma vez por todas Você se deu mal, Nazaré Se deu mal de novo Mas podia ter sido pior Eu ia acabar contigo